E feriado é tempo de quê? Pensar em viajar, não é mesmo? E vai de avião? Porque tem muita gente reclamando do preço das passagens, pois é. Reportagem de Vinícius Sangel. Malas e mais malas. Elas tomaram conta de boa parte do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante a semana do feriado de Páscoa. O movimento foi bom, mas bem abaixo do esperado. Muita gente deixou de viajar de avião por causa dos preços das passagens. Uma delas foi a Claudete, que é auxiliar de Raio-X. Está um absurdo, sinceramente, não tem condições. O salário está pouco, também não aumenta, só a inflação subindo. E, para ser sincero, viajar só realmente por necessidade, porque as coisas estão pela hora da morte. No aeroporto, o que não faltou foi gente reclamando, como o seu Osmar. Eu acho que aumentou mais de 100%. Bem diferente, os preços estão altos, muito altos. Calma, seu Osmar. Não foi isso tudo, não, viu? Mas, de acordo com um levantamento feito por dois sites que fazem revenda de passagens aéreas, o valor dos aumentos nesse mês de abril chegou a 40%. E a tendência é de mais aumento. Silviane, que estava voltando para o Rio de Janeiro, notou valores bem acima do normal. Nas últimas consultas que a gente tem feito, nas últimas viagens, a gente percebeu que teve um aumento considerável em relação ao valor da passagem. Mas qual a justificativa das empresas para cobrar mais caro? O aumento no valor do barril de petróleo em meio à guerra da Ucrânia. Isso atingiu diretamente um dos principais insumos das aéreas, o querosene de aviação. E para quem vai viajar em outras épocas do ano, a notícia também não é das melhores. Um levantamento do IBGE mostra que os aumentos das passagens nacionais podem passar dos 60% até o segundo semestre. O jeito mesmo é tentar buscar estratégias para não extrapolar o orçamento.